Opa! Nossa, mano! Joga muito esse leque, mano! Miradinho! Eu tô vendo isso do vídeo, mano! Fala, galera! E aí, beleza? Aqui quem fala é o Chip, trazendo mais um vídeo pra vocês. Galera, aí no vídeo de hoje a gente vai ruxar de MK, mano. Nossa, caralho! Deu uma lagadazada, sazada! Cara, tem muito DPI nesse porra desse modus aqui, mano. Tem pouquinho. Ai, meu Deus do céu! Eu acho que tá vindo. Eu acho que tá vindo. Eu levei o primeiro aqui, ó! E, galera, MK... Ai, porra! Que que é isso? Que isso, menina? MK, EBR. Uma das armas mais gostosas desse Warface, mano. Ah, o cara papou, cara. Uou! Porra! Certo, cara, mano! E, galera, tipo assim, eu vou ruxar um pouco aí, né? Porque eu sou vida louco, eu sou barato, é louco mesmo, tá ligado? Eu não tenho medo de ser feliz. Pô, os caras tão tudo papando essa porra aí, mano. Pô, os caras tão tudo papando essa porra aí. Tô dando hitmark nos caras, mano. Que que é isso? Que que é isso aí, mano? Carasso, ele cheiro, ele tá ganhando o cu. Vou ruxar, mas não. Vou ruxar, mas não. Fica operando essa porra. Vou levar uma granadinha aqui, ó. Uma granadinha. Tem um HSzinho aqui. Tem um cara aqui embaixo, ó. Tem um cara, tem um cara aqui embaixo. Já vi o cara. Ai, caramba! Era perfurante. Era perfurante. E, galera, eu tô trazendo essa gameplay aqui. Como prova que voltarei... Porra! Como prova aí que voltarei a fazer vídeos... Porra, mano! Esses médicos tão de zoelha. Tem um Usas aqui, mano. Clic frenético, ó. Filha da puta, morre! Esses caras também no meu time são ruins pra caralho, hein, mano. Puta que pariu. Né de caiada, ruxa aqui pra cima dos caras aqui. Os caras não seguram um ruxa. Ah, tá. Ah, vocês viram a explicação, né? Por que que eu não tô acertando os caras, né? Eles viram, né? Porque eu não vou precisar falar má, nada. Nossa! Seis dias! Seis dias! Quanto tadinho! Vai receber o dano ali, cara. Vamos ver aqui. Por que que ninguém aparece aqui? Caralho, caralho! Porra, morre, filha da puta, arrombado. A internet caiu total agora, velho. Zero. Zero, cara. Tinha um cara... Ele tava... É, mano. Caralho, velho! Que que é isso, maluco? Nossa! Nossa! Aqui jaz uma internet. Nossa! Aqui jaz! Nossa! Meu Deus! Cara, não sei o que tá acontecendo aqui, se é DPI. Nossa, meu Deus do céu! Meu Deus! Agora... Parece que eu mentou sozinho essa porra. Não? Aí, ó. Posso dar uma melhoradinha aqui na internet. Aqui tá pinga roxa ali, mas... Morre, cara! Porra, mano! Tipo assim, mano. Na internet vacila só na hora que eu vou gravar meu gameplay, mano. Tava jogando aí de boaça aí. Matei. Ai, meu Deus do céu. Ah, mano. Quero pra ele tá me matando geral, igual eu tava agora há pouco ali, mano. Meu Deus do céu. Vem cá, vem cá. Olha. Não, cara! Para! Que que é isso? Ó, tô recebendo dano dentro da base, ó. Ô, porra. Ô, porra. Vai aparecer ali, ó. Nossa, mano. Essa Usas é o canal também, viu? Meu Deus do céu. O cara quer fazer um combo kill ali, mano. Não vai fazer combo kill aqui, não. Quantos tiros tem que dar nesse... Eu morrei, mano. Meu Deus! Ai! Filha da porra. Cara, só tem médico nessa porra do time, mano. Ah, meu Deus do céu. Volta, volta, volta. Sai, sai, sai. Corre, corre, corre. Tinha uns caras aqui, ó. Jogou kill. Ah, velho. Dá nem tempo de pensar em mirar, mano. Mas a MK é muito boa. Tô jogando com lagzera. Nossa. Não, aí você tá de sacanagem. Aí eu tava de sacanagem. Aí eu tava de brinco. Eu tô positivo ainda. Cheio de médico puxando igual os loucos frenos. Nossa, caralho, mano. É dois tiros, velho. É dois tiros. É duas balas, meu filho. É duas balas. Agora é chip duas balas. Olha ele. Ai, meu Deus do céu. Ruindade. Ruindeiro, ruindeiro, ruisado. Ruindade, ruindade. Aqui eu... Ó, tem até melhorando já. Ó, ó. Agora não tá mais não. Agora foi a ruindade. Não sei se foi minha ou se foi da MK. Uou! Uou! As coisas tem, assim, velho. Opa! Nossa, mano. Joga muito esse leque, mano. Miradinha. Eu tô lembrando nesse vídeo, mano. Fiquei até meio em silêncio aqui. Ai, meu Deus. Ai, trepecer. Não, 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 não. Não, não, não. Tinha um preto passando pra lá, mano. Ó. Meu Deus. Ai, ai. Ai, ai. Porra. Eita, porra! Eita. Eita, manhinha. Danada. Então, galera. Espero que vocês tenham gostado e se divertido aí com essa lagzeira que eu enfrento todos os dias aí pra gravar vídeos pra vocês. Espero que vocês tenham gostado e se divertido assim como eu. E valeu, falou e eu fui. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.